Música Nós queremos saudar a todos que vão estar conosco neste vídeo na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos iniciar mais um culto para excluídos No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Iniciemos este culto com um louvor orquestrado Vamos a ele Música 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 Bom meus irmãos, gostaria de falar algumas palavras a vocês que estão acessando este vídeo Este culto aqui é para pessoas, filhos pródigos, pessoas que não tem igreja, que não estão indo em igreja Pessoas que são excluídos e pessoas que pensam que não tem mais chance diante de Deus Que acham que Deus não te quer mais, você que acha que a igreja te abandonou E que você pecou mesmo de morte, que você não tem mais chance diante de Deus Este culto é para esclarecer a você Que isso de pecado, de morte Que não tem mais volta diante de Deus Isso não é verdadeiro, isso não é verdade A Bíblia não apoia isso Existe sim o pecado que vai te levar para o inferno O pecado é quando você não vai ter mais chance diante de Deus Só que esse pecado ele só vai existir se você se negar a receber o perdão de Deus Se você se negar a se arrepender Porque a única coisa que te separa de Deus É a falta de arrependimento Se você se arrepender diante de Deus Se você pedir para Ele Fazer passar de você a sua iniquidade Os seus pecados Levantar de novo a tua alma E se comprometer a caminhar de novo com o Senhor Em santidade, tentando fazer a sua vontade Então, nada vai impedir que você volte à presença de Deus Que você volte a sentir a presença de Deus Que você passe a ser um filho legítimo Mesmo que a igreja não te aceitar Você não depende de igreja para ir diante de Deus Para se salvar você não depende de igreja De aprovação de igreja De ancião, de pastor, de ninguém Basta você entregar a sua vida ao Senhor Se você está nessas condições Se você está perdido aí Jogado no mundo Se alguém te condenou Se alguém te convenceu Que você não tem mais chance Que você pecou de morte E é melhor você não seguir mais a Deus Quer dizer, que é melhor você se jogar no mundo de vez Não faça isso Não se afunde no pecado Não creia Porque isso que a gente falou Foi o Satanás Ou foi o homem Ou foi alguém que não entende nada de Bíblia Sempre haverá oportunidade Para você se arrepender E ser perdoado Não morra do jeito que você está Não parta do mundo no meio do pecado Sem se arrepender Se acerte com Deus Se acerte com a tua família Se acerte com aquela pessoa Que você tem ódio Que você odeia Peça perdão Se resolva Que Deus vai entrar na tua vida Deus vai te perdoar E você vai sentir de novo A presença de Deus É isso que você precisa Sentir de novo A presença de Deus Se a igreja não quer te receber Se a igreja acha que você Não tem mais dignidade Para participar Se eles acham que eles são muito melhores E que você não pode mais Pertencer a eles Estar no meio deles O Senhor Jesus te abraça com carinho E diz Meu filho Mesmo que a igreja não te aceite Eu te aceito e te recebo Seja feliz na graça de Deus Então agora Nós vamos fazer uma oração Entregando a nossa vida ao Senhor Pedindo perdão dos nossos pecados E entregando a vida de vocês Que estão do outro lado Aí nas mãos de Deus Ok Pai glorioso E santo Nesse momento que nós separamos Para estar aqui diante de ti Eu aqui no meu lado Senhor E essas pessoas Do outro lado desse vídeo Senhor Te peço agora Senhor Derrama bênçãos Alegria do Espírito Santo No coração Daqueles que vão estar aqui conosco Daqueles que assistirem esse vídeo Seja onde for No Brasil Em qualquer outro país Senhor Hoje, amanhã Enquanto esse vídeo estiver no ar Senhor Abençoa aquela pessoa Que entrar aqui Senhor Faz com que essas palavras de perdão Essas palavras Possam convencer essa pessoa Da sua salvação Do seu arrependimento E do seu perdão Senhor Que não seja eu a convencer Mas o Espírito Santo Senhor Que possa convencer Entrar no coração dessas pessoas Que estão do outro lado Fazer com que eles entendam Que nada pode nos separar Do amor de Deus Nenhum pecado pode nos separar Do amor de Deus Nenhuma igreja pode nos separar Do amor de Deus Nem a decisão de um pastor De um ancião Pode nos separar Do amor de Cristo Amor que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Que nos levará a Deus Te pedimos dessa oração Que tu limpe nós As nossas faltas Dos nossos pecados Dos nossos erros Dos nossos maus pensamentos Senhor Que tu perdoe Nossa falta de amor Nossa falta de caridade Que tu perdoe Senhor Aquilo que nós deveríamos fazer E não estamos fazendo Senhor Te pedimos ó Pai Celestial Faz de nós Senhor Um homem e uma mulher Cada dia melhor Cada dia que passa Muda a nossa vida Transforma o nosso coração Faz com que sejam melhores Na tua presença Senhor Que nós possamos deixar Um velho homem Que nós possamos ser Transformados pela tua palavra Que nós possamos crescer Crescer e progredir Senhor Rumo a glória eternal Que possamos estar contigo No coração Na mente Senhor Todas as 24 horas do dia Que possamos estar contigo Senhor Enquanto vivermos na terra Te pedimos por essas almas Que estão do outro lado Pessoas Senhor Que estão sofrendo Pessoas que estão Com seu casamento acabado Pessoas que estão Senhor Com doenças incuráveis Pessoas que já não tem Mais esperança Bendito seja o teu nome De estar na tua presença Acho que tu fechou a porta Para eles Acho que eles não tem Mais condições De entrar na tua presença Senhor Por essa oração Abre as portas Faça com que eles sintam A tua presença agora Que tu possa visitar O coração de cada um Que está do outro lado Que eles possam sentir A tua presença O seu perdão Possa sentir o abraço Na sua vida No seu coração Bendito é o teu santo nome Te pedimos Senhor Cura as enfermidades Liberta as depressões Doença do pânico Senhor Câncer E doença de pulmão Doenças do sangue Da pressão Doenças do DNA Senhor Cura Tudo em nome Do Senhor Jesus Nós te pedimos Vírus da AIDS Glória a Deus Covid Que tu possa Senhor Agora queimar Em nome do Senhor Jesus Agora Senhor Nós vamos ministrar A tua palavra Te pedimos Que nos guie Pelo teu Espírito Santo Na ministração Da palavra Te pedimos Que continue Nos visitando Continue conosco Em nome de Jesus É que nós te pedimos E te agradecemos Amém Glória a Deus Glória a Deus Por essa oração E agora Eu vou ler Aqui pra vocês Um ponto Da palavra De Deus Que Deus colocou No meu coração Para que eu pudesse Apresentar Pra vocês Hoje Ok Vamos a ela Esse ponto De palavra Que nós vamos Apresentar Hoje Aqui Ele está Na carta De Coríntios Primeiro Coríntios E segundo Coríntios O que acontece A igreja Ela peca Quando eles leem Essa passagem bíblica Essa carta De Paulo Quando eles leem Essa carta na igreja Eles só leem Uma parte A parte que condena Eles não leem A parte Que absolve Que dá perdão Então Essa palavra A maioria das vezes Que vem na igreja É pra condenar Mas só que hoje Nós vamos Ler aqui A parte que Paulo Condena E a parte Que Paulo Perdoa Vamos a ela Então A parte Que Paulo Condena Ela está Em primeiro Coríntios No capítulo 5 Onde ele Manda expulsar Um irmão Da igreja Veja bem Paulo Manda expulsar Um irmão Da igreja E fala Dudo E mais Que o seu corpo Seja entregue A satanás Para que De alguma forma Sua alma Se salve Vamos lá Primeiro Coríntios 5 Geralmente Se ouve Que há entre Vós imoralidade E imoralidade Tal Como nem mesmo Entre o gentil Se vê Isto é A ver quem abuse Da mulher Do seu pai Estáis orgulhosos Quando deveria Estar ao menos Entristecidos Para que fosse Tirado do vosso meio Quem cometeu Tal ação Eu na verdade Ainda que ausente No corpo Mas presente No espírito Já determinei Como se estivesse presente Que o que Tal ato Praticou Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Junto vós E o meu espírito Pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Seja entregue A satanás Para a destruição Da carne Para que o espírito Seja salvo No dia do Senhor Jesus Então o que acontece Meus irmãos Nessa passagem bíblica Paulo Condena uma pessoa Paulo julga uma pessoa Manda jogar fora Não só da igreja Mas também Manda que o seu corpo Seja entregue a satanás Para que de alguma forma A sua alma se salva Como pelo fogo Ok Então nessa parte aqui Paulo foi duríssimo E eles pegam A maioria dos pastores Anciais Eles pegam essa palavra Para condenar Para jogar as pessoas Fora da igreja Pregando essa palavra Que quantas almas Já não foram cortadas Por essa palavra Irmãos Por essa pregação Quantas almas Não são jogadas No mundo aí Que foram julgadas Por essa palavra Né Só que eles leem Só uma parte Eles leem Só a condenação Então agora Nós vamos mostrar Para você Que o próprio Paulo se arrependeu Pasmem Paulo se arrependeu De ter sido Tão duro Por quê? Porque ele viu Uma coisa Que ele não esperava ver Ele viu Uma coisa Que ele não previa Aconteceu uma coisa Que ele não previa Né Por quê? Esse jovem Ao ser jogado Fora da igreja Qual seria a atitude dele? Cair mais e mais No pecado Se sujar Como falam em outra carta Né Ir lá para o espojadouro da lama E ficar lá E se sujar mais Né Quem é sujo Suja-se mais Mas o que ele fez? Ele fez exatamente Ao contrário Irmãos Ele se Ele se arrependeu Ele sentiu Aquela punição Aquilo que tinha Acontecido Tinham tirado ele Da igreja Tinham tirado ele Do convívio Do povo Tinham cortado ele Né De estar junto Na igreja De tomar ceia De participar De culto Né Ele se sentiu Abandonado Sentiu sozinho No mundo Então o que que aconteceu? Esse rapaz Ele se arrependeu E nós vamos ver Isso onde? Essa parte Que a igreja não prega Essa parte Que eu nunca vi Ler essa palavra Na igreja Eu nunca vi Eu só vi ler Essa que condena aqui 1 Coríntios 5 Para expulsar O irmão da igreja Mas eu não vi ler Sabe? 2 Coríntios 2 Versículo 5 O que que está escrito Aqui no texto? Lá está escrito Expulsa o tal Da igreja Expulsa o irmão Lá da igreja Aqui está escrito o que? Perdão para o pecador Veja bem O mesmo Paulo Que mandou jogar ele Fora da igreja Que mandou expulsar ele Fora da igreja Percebeu Que teria que dar uma chance Que aconteceu uma coisa Que ele não previa Que era o arrependimento Daquele pecador Daquela pessoa Que cometeu aquele tal Então O que que aconteceu? Ele soube Que aquele rapaz Andava aos prantos Que aquele rapaz Perdeu a vontade De comer De viver De dormir Vivia pelos cantos Queria voltar Vivia implorando Para voltar no meio Da igreja O que que ele fez? Escreveu nesta carta Aqui ó Segundo aos Coríntios 5 Segundo aos Coríntios 2 5 Eu vou ler Para vocês O perdão Para o pecador Se alguém Me entristeceu Não entristeceu Só a mim Mas para que não seja Por demais Severo A todos Vossos Quer dizer Aquele rapaz Tinha entristecido Não só a Paulo Mas a toda a igreja Porque irmão Jogar uma pessoa Fora da igreja É uma tristeza Né? É incrível Às vezes A gente pensar Que tem irmão Que gosta de ver O outro fora da igreja Que gosta de ver O pecador punido Lá É Ele mereceu Ele pecou Ele tem que ficar fora Tem que sofrer mesmo Ele pecou Né? Agora ele está Perdeu a herança Agora ele pecou Eu não Eu 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 Que estou sempre na igreja Eu Que sou fiel ao Senhor Eu Que não erro Eu que não peco Aquele lá Que seja jogado Vem fora Mas o que aconteceu Aqui no caso Dessa igreja Paulo se entristeceu E também Ele supôs E diz Que toda a igreja Se entristeceu Irmão Porque está perdendo Uma alma Uma alma está sendo Jogada fora Irmão Uma alma vale muito Diante de Deus Uma alma foi comprada Pelo sangue de Jesus Então nós da igreja Que estamos na igreja Devemos fazer tudo Para que a alma Não se perca Nós devemos fazer tudo Para que aquela alma Irmãos Seja É É Seja resgatada Entenda Ela entenda Né? Nós não devemos punir Uma alma Jogada fora da igreja Para que ela vá Para o pecado Para que ela morra Não A punição Deve servir Como uma lição Para que ela se arrependa E ela entenda O seu erro Que ela não pode fazer isso Porque o crente Não pode pecar Não pode pecar Deliberadamente O crente peca Mas não pode pecar Voluntariamente Deliberadamente Né? Então essa alma Se ela for lá Repreendida E ficar lá Sem poder fazer Os atos Que ele gostaria De fazer na igreja Ele vai se sentir Culpado Humilhado E ele vai Por essa humilhação Ele vai pedir o perdão E a igreja Deve aceitar o arrependimento Então a alma Tem que ficar um tempo Isso é por um tempo Irmãos Um ano Dois anos No máximo Não é para ficar Dez, quinze, vinte anos Lá jogado E morrer lá Enferrujado na igreja Como se fosse um favor Irmão Como se o crente Que precisasse da igreja Não é o crente Que precisa da igreja Física É a igreja Que precisa do crente Ok Os pastores Os anciens Têm que entender isso Eles precisam do crente Eles precisam do membro Se o membro não estiver lá Não há para empregar Se o membro não estiver lá Não entra a coleta Se o membro não estiver lá Não tem como sustentar a igreja Irmão O membro é a parte Mais importante Da igreja Por quê? Porque ele é Como se fosse Num restaurante Né? O ancião Lá O pastor O presbítero Eles são os garçons E quem são os freguês Os clientes São os membros E eles estão lá Para comer Então eles são Importantíssimos E nós não podemos Ficar felizes Quando alguém Cai fora da igreja Irmão E por incrível Que pareça Tem igreja Que eles querem mais É que a pessoa Que pecou Seja jogada fora Como Paulo Como Paulo aqui Veja como Paulo agiu Paulo acertou Mandando jogar O imor Lá fora da igreja Será que ele acertou? Será? Será que ele não foi Muito duro aqui Meus irmãos? Né? Será que ele não Tinha que ser mais leve? Olha Afasta esse moço Do convívio da igreja Afasta ele E vê qual que vai ser A reação dele Conselha a ele Que ele tem que se arrepender Que isso não pode fazer E afasta ele da igreja Até ele se arrepender Até ele perceber Mas não Paulo foi duríssimo Mandou jogar fora da igreja E ainda Que o corpo Que fosse entregue É satanás Paulo foi duríssimo O que aconteceu depois? O moço se arrependeu O que ele fez? Mandou que abraçasse Mandou que trouxesse de volta Mandou que perdoasse Se alguém me entristeceu Não entristeceu só a mim Mas para que não seja Por demais severo A todos vós Basta ler ao tal Esta repreensão Feita pela maioria O que acontece? Foi repreendido Se arrependeu Bastou isso Ele não tem que ficar lá Sentado dez anos Irmão Jogado num canto Ele não tem que ser Rejeitado pela igreja Ficar com o cochiche Por trás dele Veio na igreja Olha lá o que pecou Olha lá o pecador Vai indo lá Falso profeta Pisador no sangue de Jesus Coisas terríveis Que os crentes Irmãos Mostram uma falta De amor terrível Basta o tal Esta repreensão Feita pela maioria Quer dizer A repreensão valeu Deu resultado Acabou Traz ele de volta De maneira que pelo contrário Deveis antes Perdoar-lhe E consolá-lo Para que o tal Não seja de modo algum Consumido Por demasiada tristeza Pelo que vos rogo Que confirmeis Para com ele O vosso amor Rogo Ele não pedia aqui Ele já rogava Traz ele de volta Confirma com ele O amor Abraça Que ele se arrependeu Ele teve o perdão de Deus Pelo arrependimento Tem que ter o perdão Na igreja A igreja é obrigada A perdoar Aquele que Deus já perdoou Não tem mais Que ficar cobrando Pessoa pecou Errou Se arrependeu Foi perdoada Voltou Tem um compromisso com Deus A igreja deve sim vigiar ele Vigiar O comportamento Vigia por um tempo O comportamento Ver se ele realmente Dá amostra de arrependimento Se ele se arrependeu Se aconteceu isso Dá de novo Para ele a liberdade Na igreja Pelo que vos rogo Que confirmeis Para com ele O vosso amor E para Isso Vos escrevi também Para Por esta prova Saber Se vocês são Obedientes em tudo Quer dizer Me obedecer Jogando ele fora Agora me obedece Trazendo ele de novo E a quem perdoar Diz alguma coisa Também eu E o que eu perdoei Se é que tenho perdoado Por amor de vós Ou fiz na presença de Cristo Para que não sejamos Vencidos por Satanás Pois não ignoramos Os seus ardiços Porque o inimigo Irmão Ele tem os seus ardiços E as vezes a pessoa Não quer pecar As vezes a pessoa Cai numa armadilha Cai na tentação Não consegue resistir E cai na tentação Não estamos falando Aqui do pecador Daquele voluntário Aquele que peca Porque gosta Aquele que faz E não se condena Aquele que faz E ali Ele acha que está fazendo E que não tem nada a ver E que ele não está pecando E que ele não está errando E que aquilo faz parte da vida E que ele não vai ser cobrado Não é desse que nós estamos falando Nós estamos falando Daquele que peca Que erra Que tem lá Uma queda Na vida Depois ele se arrepende Então Vemos aqui claro Que Paulo fez uma coisa precipitada Estou falando aqui Irmãos Com total consciência De que Paulo Era um ser humano Paulo era um ser humano Jesus não errou Mas Paulo E os apóstolos Erraram E nesse ponto Aqui da palavra Ele percebeu o erro E depois Quando ele soube Que o rapaz Se ia ser arrependido Ele disse para a igreja Roubam Que vocês Voltem Atrás Tragam ele de volta E abracem Então por isso Que eu quero dizer Para os pastores Para os anciães Para os pregadores Prestem atenção Quando vocês pregarem Essa palavra De primeiro com índios Prestem atenção Que Paulo Ele teve uma ação E teve uma reação Contrária Ele teve uma ação Quando ele viu O resultado da ação Ele voltou Ao contrário Voltou atrás E tem igreja aí Que joga a pessoa Condena E a pessoa se arrepende Só que não tem mais chance De voltar Então isso não é prática de amor Isso é impiedade E o crente não pode ser ímpio Não foi para ser ímpio Que o senhor não chamou E não foi para ser Espalhador de ovelha Que o senhor chamou o pastor E o ancião E o presbítero Você foi chamado Para segurar a ovelha na igreja Para rebanhar as ovelhas Para doutrinar Para aconselhar E para depois Quando houver o arrependimento Você pegar de volta Trazer de novo ao convívio da igreja Veja aí na sua igreja Quantos parados tem Quantos jogados tem aí Que está enferrujando no banco aí Pessoas sem voz Sem ação Pessoas invisíveis Que estão aí Enganados Achando que uma igreja salva Por isso que eles estão aí Porque meteram na cabeça dele Sabe Que ele pecou Mas que se ele ficar sentado na igreja Um dia Deus vai perdoar Se você se arrependeu Meu querido Deus já te perdoou Segue a tua vida Procura a tua vida Procura seguir Procura ter igreja Procura louvar a Deus Procura seguir A presença do Senhor O Senhor já Te perdoou Entenda isso Quem não te perdoou Foi a igreja lá O ancião O presbítero Ou o pastor Mas eles vão dar conta Para o Senhor Então você que está aqui hoje Do outro lado aí Pare de sofrer meu irmão Pare de se condenar Pare de ouvir a voz do inimigo Quem te condenou Não foi Deus Nem o Espírito Santo Quem te condenou Foi o inimigo Pode ser até que ele Se travestiu de ancião Travestiu de pastor Se travestiu lá De um irmão Lá da igreja Sábio da igreja Né? E te deu essa condenação Mas seguramente Eu te falo aqui Te garanto Não foi Deus Que falou na boca dele Tá? Porque o Espírito Santo Não condena E Deus te perdoa Até a hora da sua morte Não parta desta terra Levando essa carga Não parta desta terra Com este pecado Nas suas costas Se você se arrependeu Entra na presença de Deus Chora lá Diante de Deus Que ele vai te abraçar E vai devolver Para você Alegria De viver Alegria espiritual Cante louvores Sore Pregue a palavra Mesmo que for só Para você Na tua casa Né? Participe de cultos Online Vai em igrejas Qualquer igreja Que você vê lá Uma igreja Que é de credibilidade Entra lá Louva a Deus Se você não quiser Ficar Participar lá Ser da igreja Mas visita igrejas E louve a Deus Junto com o povo Tome ceia Participe Seja participante Irmão Das glórias Do reino de Deus Seja participante Das bênçãos Do Senhor Jesus Na tua vida Vamos a uma oração Para terminar Pai glorioso E santo Neste final De culto Senhor Estamos terminando Aqui este vídeo E te agradecendo Te agradecendo Senhor Pelos louvores Te agradecendo Pela oração Te agradecendo Por todas Essas pessoas Que vão ver Este vídeo Este vídeo Vai ficar no ar Este vídeo Senhor Vai correr o mundo Este vídeo Vai ser visto Por milhões E milhões De pessoas Cada um Que entrar aqui Cada um Que ouvir Esta palavra Esta pregação Esses índios Cada um Que ouvir Esta mensagem Toca no seu coração Faz uma obra Na vida Dessa pessoa Que está do outro lado Essa pessoa Que está ouvindo Agora este vídeo Faça uma obra Na vida Dessa pessoa Manda embora Essa prova Essa luta Manda embora Essas trevas Que está querendo entrar Esse inimigo Que está rodeando Reprenda o mal Em nome do Senhor Jesus Seja reprendido As enfermidades Câncer Enfermidade de pulmão Senhor Enfermidade no sangue Nos ossos Miomas Miomas Glória a Deus Depressões Síndrome de pânico Tudo aquilo Que está Senhor Atormentando A vida Dessa pessoa As coisas mortas Que estão segurando Que estão querendo Prender Que estão querendo Derrubar Senhor Levanta essa alma Agora Em nome do Senhor Jesus Expulsa todo o mal Todas as enfermidades Senhor Seja com essa pessoa Senhor Dá alegria de viver Expulsa o espírito De suicídio Em nome do Senhor Jesus Devolve a alegria Dessa pessoa viver Devolve a alegria Para ela trabalhar Para que ela lutar Para que ela possa Progredir na sua vida Restaura o seu casamento Restaura a sua vida Senhor Dá Senhor Para ele Vitórias E vitórias E vitórias Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Glória a Deus Vou colocar aqui Mais um louvor E depois Nós vamos dar A bênção Apostólica Amém 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 Amém. 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 Vamos encerrar o culto. A paz, a graça, as consolações de Deus, a alegria do Espírito Santo e os seus conselhos dessa palavra gloriosa, o perdão, a caridade permaneça na nossa vida e nos nossos corações. Para sempre. Amém.